As paredes, coisas do meu coração Passei de um tempo, cadei nas horas Mas do que passo abaixo Eu me espelho sem razão Quero amor de cair Meu peito agora dispara Viva em constante alegria É uma boa vista de amor, I love you 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 Jesus, obrigado Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you As paredes, coisas do meu coração Passei de um tempo, cadei nas horas Mas do que passo abaixo Eu me espelho sem razão Quero amor de cair Meu peito agora dispara Eu me espelho sem razão Viva em constante alegria É uma boa vista de amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Tinha suspirado, tinha beijado a papel e a carta da noite. Era a primeira vez que ele escreveu, era sempre cantar de paz e sem ouvir. Era você, só você, que invadiu o santo do espelho. Nós dois na biblioteca e no salão, ninguém mais. Vida no meu vento e se demora. Água também é rar e aqui na praia também é margem. Já que não é hoje um dia que sente a glória de um temporal. Chuva também é água do mar, lavada do céu em margem. Aqui tirou o céu para que pisar no contato nesse litoral. E a torreira, e a torreira, e a torreira. Tanto mundo para dançar. É na distância, há de sonhar, há de cantar. O que está no contato nesse litoral. Não demora. Se distrave algo também é margem. Aqui na praia também é margem. Já que não é urgente, é bem. Que sente o céu, já guarda o que forá. Chuva também é água do mar, lavada do céu em margem. Aqui tirou o céu amado e silvão. Vota, basta sair o vooral. Que eu sou privada, que me descreve Que nunca morro, qual que eu sei A distância, a distância, a distância A distância, a distância Outras pães morrem pra lá Tama, vem vem, Tama, vem vem, Tama, vem vem Tome, esmolante, amagal Vem te deixar, o governo Pega a marmita, a roupa louco Leva a beleza, a capital De manhã, sai da cama, Havaiana no pé A pachira na mochila, turma e na bar E, na praia, 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 praia Tama, vem vem, Tama, vem vem E te apareceu, o sol, o paixão Tem que, ele me pôr, menino Com a boca curtida, e a�ida tem morena da tradição Quando se topar do cara, se aproximar Estou ensaiado para te tocar Sempre me tocou, sempre me escutou O meu coração, comigo que me deu Será que era eu, quando ela passou por mim? Vai, 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 vai